Café engorda ou emagrece? Olá, tudo bem? Antes de começar, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. O café é uma bebida bastante popular entre os brasileiros, e é uma das bebidas mais consumidas no mundo todo. Sendo tão consumido, existe uma dúvida na cabeça de muitos. O café engorda ou emagrece? O que determina se o café engorda ou emagrece, é a forma como ele é preparado e a quantidade ingerida. Uma xícara de café puro, sem açúcar, tem 3 calorias apenas. Já com açúcar, a mesma quantidade chega a 35 calorias. Mesmo com açúcar, não podemos dizer que o café é um vilão do emagrecimento, já que as calorias são baixas, se comparado ao poder de acelerar o metabolismo que essa bebida tem. Essa quantidade vai influenciar muito no ganho de peso. Se você toma café com açúcar várias vezes por dia, isso pode sim engordar. Mas caso tome apenas uma ou duas xícaras por dia, e mantenha uma alimentação regrada, isso não vai afetar muito sua dieta. O café tem muitos benefícios, e um deles é o efeito termogênico, que ajuda a acelerar o metabolismo. Se ingerido sem açúcar, ele pode ajudar a emagrecer. Já com açúcar, e mais que duas xícaras por dia, ele pode sim engordar. Gosta de café? Deixe um comentário. Até o próximo vídeo.